O que é a velocidade das reações? O estudo de cinética química, nós estamos considerando a ação das massas no sentido de concentração de reagente. Quanto mais reagente, mais rápida será a reação, claro. Então, estamos vendo que Gumberg-Wage estabeleceu um critério precioso de que a velocidade de uma reação química, ela é proporcional aos reagentes e não aos produtos. A velocidade depende de quem reage. Esse termo de proporcionabilidade é indicado pela letra K. Nesta reação do primeiro exemplo, novamente estamos repetindo pela importância que tem a síntese da amônia. Assim como é importante também a decomposição da amônia, claro. Bom, na síntese da amônia, a velocidade é proporcional a quem reage, mas continuando a fórmula, o esquema, a lei da ação das massas, proporcional aos coeficientes que esses reagentes tenham na equação. Se o coeficiente é 1, o expoente é 1. Se o coeficiente é 3, como nós já estudamos, são 3 átomos de hidrogênio na molécula da amônia. Se você considerar duas moléculas, serão 6. Então, se 3 é o coeficiente do hidrogênio na equação, 3 será o expoente. Portanto, como já discutimos, a velocidade é proporcional à concentração dos reagentes elevada a uma potência que corresponde ao expoente ao coeficiente da reação. Beleza! E nos perguntamos já, o que acontece com essa velocidade se nós dobrarmos a quantidade de nitrogênio? Ora, se eu aumento a quantidade de nitrogênio, vai aumentar proporcionalmente a velocidade. Quanto mais moléculas tiver para reagir, mais rápida a reação. Agora, se você também aumentar a quantidade de hidrogênio, dobrando a quantidade de hidrogênio, claro que vai aumentar a velocidade, mas vai aumentar ao cubo. Então, cabe uma pergunta. A que ordem o nitrogênio influi? A que ordem que influi? Na primeira ordem. O que que vem a ser a palavrinha esquisita, ordem? É a resposta a essa pergunta. A concentração do nitrogênio influi na velocidade da reação. A que ordem? A que ordem? A ordem primeira. A tal ponto que se você multiplicar por dois a concentração, na mesma ordem. Ordem um significa na mesma ordem. E se você dobrar a quantidade de hidrogênio, a que ordem o hidrogênio influencia? O hidrogênio influencia na terceira ordem. Na terceira ordem. Então, meu amigo, passa a ser brincadeira. O que que é ordem? Ordem é o expoente que a concentração da substância tem na equação da velocidade. Esta não é uma equação que indica a velocidade? Pois bem, o expoente da concentração para aquela substância é a ordem daquela substância na equação da velocidade. A tal ponto que nós podemos dizer que esta equação da velocidade é de quarta ordem. Então, qual é a ordem total? A ordem total será a soma das ordens de quem participa. A ordem total é quatro. É de quarta ordem. Porque influencia o nitrogênio e influencia o hidrogênio. Num segundo exemplo, já quero te avisar de cara de que sólido, sólido não entra. Por que que sólido não entra na equação da velocidade? Como dissemos naquela aula, este colchete significa concentração. É o número de mol pela quantidade de volume da solução. Quando se expressa um sólido, tu está vendo apenas o soluto. Ele não foi dissolvido. Ele não está na forma de solução. Então, ele não tem mol por litro. Então, sólido cai fora da equação da velocidade. Quem é que influencia na velocidade dessa reação? Apenas o reagente ácido clorídrico. Porque ele está na forma aquosa. O soluto está dissolvido no solvente. E se for gás? Também entra. Porque o gás está dissolvido na atmosfera. É uma solução. Uma solução é uma mistura homogênea. Na qual você não vê partes distintas. Solução, mistura homogênea, é solução. Tem concentração. Claro, o segundo detalhe, que normalmente é o primeiro que nós analisamos, são os coeficientes da reação. Para uma quantidade de cloreto de zinco, um zinco e dois cloro. Com dois cloro, vai produzir uma molécula de hidrogênio. Se bem que o que interessa é a concentração de quem reage. Se a equação da velocidade é proporcional à concentração de ácido clorídrico ao quadrado, então cabe a pergunta. A que ordem o zinco influenciou? A que ordem influenciou? Ordem nula. Não tem ordem. O zinco não influi na velocidade. Esse é o sentido. Tu pode tirar zinco. Tu pode colocar zinco. Pode fazer o que quiser. Desde que exista um pouco de zinco para reagir, a reação acontece. Porque o ácido vai atacar a superfície externa daquele objeto chamado metal zinco. Não influi na velocidade. Então, se não está na equação de velocidade, também não influi na velocidade. E a que ordem o ácido clorídrico influi na velocidade? Ordem é o expoente. A que ordem que influencia? Ordem 2. Esta é a resposta. Continua sendo ordem. O que vem a ser ordem? Ordem vem a ser o expoente. O expoente da concentração da substância na equação da velocidade. A que ordem o ácido clorídrico influencia? Na ordem equivalente ao expoente que o ácido clorídrico tem na equação da velocidade. Influencia na segunda ordem. E segunda ordem, também a ordem total nesta reação. Terceiro exemplo. Terceiro exemplo é a situação do cloro. O temido gás cloro. O bactericida gás cloro. Que se põe, por exemplo, no tratamento das águas que vão para as nossas torneiras. Por que o cloro é tão temido? Porque o gás cloro dissolvido na água produz ácido clorídrico e ácido hipocloroso. Num pH baixíssimo. pH tão baixo que os micro-organismos não resistem a um pH tão baixo e morrem. Então, qual é o papel do cloro no tratamento das águas? É um tratamento bacteriológico. Porque elimina seres vivos que possam existir naquela água que tu vai beber. A água que tu vai beber tem que ter H2O. A água potável significa que ainda tem sais. Mas não são sais que vão te prejudicar. Como prejudicariam as bactérias na água. Porque a água que vai para a tua torneira, ela começa lá no rio. Lá num lago, claro. O tratado tem que ser feito. Bom, então, qual é a equação da velocidade? Primeiro, vamos ao balanceamento. Dois cloros. Um cloro mais um cloro bateu. Dois Hs. Um mais um bateu. Um O bateu. A equação está perfeita. Antes de dar a resposta, vamos ler esta frase. A concentração da água é constante. Meu amigo, a água é considerada numa concentração máxima. Tem tanta água que a sua concentração é invariável. Tem água demais. Ela é com concentração constante. Se a água não diminui, vamos admitir, porque ela é constante, as soluções que nós usamos são soluções diluídas. Muito diluída significa que tem pouco soluto em muito solvente. Muito solvente é constante e não entra. Então, assim como o sólido não entrou na equação da velocidade, a água também não vai entrar na equação da velocidade. E a velocidade da reação, portanto, passa a ser apenas proporcional à concentração de gás cloro. O gás faz solução? Claro. É uma quantidade de soluto numa quantidade de solvente, que é o A, formando uma solução, que é homogênea. Bom, e o seu coeficiente sendo 1, o seu expoente é 1. A concentração da água é constante, então podemos dizer que essa é a equação da velocidade, e podemos dizer que a ordem da reação é 1. Ordem 1 para o cloro e ordem 1 para a ordem total da reação. Meu amigo, então você vê que aquela lei da ação das massas é pertinente, mas existem essas variáveis. Pode haver na reação sólido, pode haver na reação água, pode haver etapas. E se houver etapas, só a etapa lenta que determina a equação da velocidade. Então, diante desses inconvenientes, nada como fazer experimentalmente.